Começando mais um papo com o Benjo essa semana, e essa semana eu tô recebendo um dos cabas mais tranquilos, ponderados, equilibrados. Eu chamei hoje aqui até pra ele falar sobre essa cena do raga, aqui na redação do lance. Poderoso castiga! Porra, tem raga chato pra cacete, porra. Porra, tava outro dia na churrascaria, veio um cara com raga chato, peguei o cdzinho, quebrei no meio e enfiei no pescoço. Porra de cd ceboso, o cara fica, seu raga chato, porra. Agora, porra, tem uns meninos que são bons de letra, faz aqueles cra... Os caras cantam aquelas porra, cantam pra cacete. Porra, sacau e pampiquila é bom pra cacete, bota fé. Os caras bebem o negocinho, ligam o microfone, começam a escrever lá o negócio. Tem que ouvir, pessoal, tudo certo? Tem que ouvir, sacau e pampiquila, que é legal pra cacete, os girafales, o cabeção, o resto aí é mais ou menos. Ô poderoso, onde é que você conseguiu encontrar a unção desses negos e virar fã desses loucos? Tem que ficar ligado pra caralho, o facebook dos caras, todo dia eu entro naquela porra pra ver se eu acho alguma coisa, aquelas pagininhas, pá, não saiu, não saiu cd nessa porra. É, não saiu mesmo essa porra ainda.